Vai embora, leva o Cruzeiro para o campo de ataque, o jogo fica aberto, fica franco o jogo aqui na Arena do Jacaré. E a falta cometida em cima do Alisson. Agora ele foi no corpo, né? O Otávio foi no corpo do Alisson e cometeu a falta. Olha lá. Botou o corpo na frente, aí não dava pro Alisson passar. Bateu na parede e ficou. E o Cuca chamou o Fábio pra uma conversa, hein, Rogério? Olha aí o Cuca falando, o Fábio deixou o gol e tá ouvindo o Cuca aí. O Cuca tenta passar alguma orientação. Ele tá preocupado com a sobra ali no meio, naquela intermediária, porque é a movimentação do Fábio Júnior. O Fábio Júnior tá ficando sozinho o tempo todo, já recebeu três bolas sozinho, sem marcação. Então nessa movimentação de vai e vem dos volantes, alguém precisa tomar conta daquele espaço. É falta para o Cruzeiro, mais uma falta, que é uma boa oportunidade pra equipe do Cruzeiro. Você viu todo aquele agarra-agarra na área? O juiz também viu o Paulo Sérgio Oliveira e tá lá, chamando a atenção de todo mundo. Anselmo Ramon, número 9, tá ali marcado de perto. Cobrança de falta para a equipe do Cruzeiro com o Montijo. Bate na bola o Montijo, a bola viajando, o toque do Fabrício! GOOOOOOOL! Fabrício do Cruzeiro! Aos 15 minutos do primeiro tempo, Montijo pegou bonito na bola, o Fabrício tava livre, livre, na linha da pequena área, do outro lado. Cabeceou forte, fora do alcance do Flávio. O Cruzeiro pula na frente, faz 1x0 o Cruzeiro. Fabrício sai comemorando, ele que ficou praticamente 6 meses sem poder ajudar a equipe por causa de uma lesão. Detalhe é que o Montijo não comemorou o gol e depois todos os companheiros, jogadores do Cruzeiro, foram lá, chamaram o Montijo, abraçaram o Montijo. Mas o gol é do Fabrício. 1 Cruzeiro, 0 América! Se não foi uma jogada ensaiada, foi de uma inspiração incrível. Porque a movimentação dos atacantes, eles se movimentam na diagonal, levando toda a defesa do América pro lado direito e o Fabrício vem por trás sozinho. E aí o passe preciso do Montijo e a cabeçada consciente precisa também do Fabrício pra fazer o gol. Um lindo gol do Cruzeiro. 1 para o Cruzeiro, 0 para o América. Gol pra incendiar o jogo aqui na arena do Jardim. O Cruzeiro se fecha na defesa, o América tenta chegar. Vai o Otávio, passa por 2, tenta entrar na área. Amaral, emendou o Fabrício Júnior. Gol do América! Fabrício Júnior! Aos 8 minutos, estava sumido. Desaparecido do jogo, o artilheiro Fabrício Júnior. Aproveitou um chute forte do Amaral, desviou. O Fabrício ainda tocou na bola e ela foi morrer dentro do gol. Olha o chute do Amaral. E o reflexo do Fabrício Júnior desviando a bola. Não deu pro Fabrício, bola na rede. Tudo igual em 7 Lagoas. Um para o América, um para o Cruzeiro. O Pablo dava condição, na minha opinião. Depois podemos até olhar. Tá aí o Fabrício Júnior. Falta um 18 pro Fabrício Júnior agora, né? Ele tem uma meta de fazer um gol pra cada ano de vida. E acho que falta um 18 se minha conta não tiver errado. Mas aconteceu uma coisa rara, né? Porque uma bola em cima do Fabrício foi tão rápido que ele não teve reação. A bola bateu nele e entrou ainda. A bola bateu nele e entrou ainda.